Rapaziada, finalmente chegou a grande final do Minecraft Homem-Aranha Guerra MCB Sim, estamos no episódio final, então antes de começar o vídeo, deixe seu like, se dê meu motivo pra eu estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 2 ou 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos 1 hora da tarde, 6 horas da noite E rapaziada, beleza, agora vamos estar falando aqui com vocês Então, né, muita gente comentou lá no vídeo do Deus da Guerra Pro cara Black, que tinha mais de 20 capirotos, que é isso, que é aquilo E eu não sei se é medo, se é alguma coisa, mas por algum motivo, afinal, só pode usar 5 capirotos no inventário, né, galera Por que será que deram essa guerra, né, não é essa guerra não, né, essa regra Por que será que inventaram, não sei, galera, mas, né, eu tô com muitas capirotos à toa, então, praticamente Eu só não posso andar com mais de 5 capirotos no inventário Agora a maçã dourada, eu posso andar quantas eu quiser Enfim, eu também fiz bastante armadura, galera, pra eu estar indo pro PVP, beleza E, galera, o que eu vou fazer, mano, eu vou estar fazendo, acho que, outro Deus simbionte Pra estar andando com ele no inventário, então eu preciso disso, disso e disso Eu vou ficar com vários Deus simbiontes no meu inventário Acho que vai ser uma coisa muito legal Eu preciso fazer o que pro Venom? Ah, legal, eu preciso de pegar É, eu tenho Ah, tá, se eu não tivesse também, ia ficar muito bravo, véi Beleza, vamos estar fazendo aqui o Venom, galera, calma aí Venom, beleza, fiz o Venom Jogo isso daqui fora e agora eu já vou pegar tudo pra fazer o Deus simbionte, galera Tá, pra fazer o Deus simbionte eu vou estar usando o que? Vou estar usando isso daqui Então, galera, outro Deus simbionte na minha mão, feito E agora eu vou andar com o Deus simbionte aqui Eu vou estar abrindo essas Lucky Blocks pra ver se eu pego uma espada melhor, tá ligado? Porque minha espada é ridiculamente horrível Então, qualquer espada que eu pegar vai ser útil Porque, cara, o Enem tem um machadinho muito forte E provavelmente ele deve ter uma espada muito boa, né? E como não pode me escape, né? Fazer o que, né, galera? Fazer o que? Fazer o que? Já que não pode mais me escape, né? Tem que estar pegando uma espada boa, tá? Eu vou estar guardando essa armadura Tá guardando isso daqui também Tá, guarda isso daqui também Beleza Guarda essa espada Seis de dano Meu Deus do céu, cara Se eu não achar a espada, eu tô na merda Eu vou ter que matar alguém que tenha a espada, tá ligado? Bom, mas eu vou montar Cara, eu queria pegar na real o machadinho Porque machado quebra mais rápido do que espada, véi Mas se eu não achar a espada Nem machada Aí vai estar muito ruim Ah, o escuro eu não vou estar usando o escuro, não Uma espada aqui Cara, espada de madeira, véi Tem que ser muito... Nossa senhora, véi É, com espada eu não tive sorte nesse guerra, mano Caraca, eu preciso só de uma espada, velho Porque eu não consigo achar uma espada, galera Me diz, eu queria só uma espada, véi Tá, o que é isso daqui, bugado? Porque se for espada, né, mano Tá, capacete não se usa Vamos ver É Caraca, meu Caraca, meu Ah, não vai vir espada, véi Galera, eu vou começar a abrir aqui um pouco pra cá Que eu acho que aqui vai dar sorte Nossa, ali tem muito crazy Tá vendo o negócio ali Velho, tem duas luck block Uma luck block pra minha espada Por favor, vem espada Não veio Espada? Não Tá, aqui então é a última oportunidade Beleza, tá dando todo um drama, galera O drama da espada 1007 Ai Ah, droga, merda, mano Caraca, galera É, tive azar Tô sem espada Vou ter que ir sem espada Bom, tá bom Já que eu tô sem espada Não tem problema O que que eu vou fazer? Pegar e guardar esse daqui aqui Guarda esse daqui aqui Guarda esse daqui aqui Como só pode 5 capirotas Vamos tá pegando então 5 maçãs Nice e 5 maçãs E vamos tá pegando Um monte aqui da normal Beleza E 30 da maçã normal Vai saber, né Eu use E também Eu vou tá desequipando Aqui pro meu modo Vou tá usando a meranha cósmica Tá, galera A meranha cósmica Ele é mais forte Muita gente falou Não, crazy Não usa a meranha cósmica Não, crazy Que aquilo Usa o deus simbionte Galera, deus simbionte Tem a resistência 3 E a regeneração 4 O que que ele tem Do homem aranha cósmico melhor? A regeneração Porém ele tem menos resistência E menos força Do que o homem aranha cósmico Beleza Porque a regen A regen desse homem aranha aqui Ela é regen 3 Se eu não me engano E a do deus simbionte É regen 4 Então você vai perdendo Por alguma coisa Mas se eu tiver quase morrendo Eu equipe o deus venon E vou pra treta Tá ligado? Ou poderia fazer Eu ir com o homem aranha Tipo Eu ir com o deus venon Se eu tivesse quase morrendo Eu equipasse o homem aranha cósmico Algo assim Ah, e uma coisa Se eu matar alguém Tá ligado? Se eu derrotar alguém Que tenha cap Eu posso juntar minhas cap Com a da pessoa Tipo Se ela tiver 5 Eu tenho 5 É Tipo Se ela tiver 5 Eu tenho 5 Aí Eu vou ficar com 10 Aí pode Achei que era comigo Galera Tá Tem alguém ali Tem alguém ali Eu já vou perguntar Se o pvp tá 1 Mano Se o pvp tiver 1 Eu já pegar uma pessoa Que tá moscando por aqui Ah mano Mas esse negócio da teia Aqui é um inferno Galera Esse negócio da teia É um inferno Mano Caraca Não Tipo Pra alun de homem aranha É necessário ter Não pode ficar sem Mas pra 1 guerra Velho Caraca Pra 1 guerra Esse daqui é tenso Vai ser tenso A chata as pessoas Mano Muita gente comentou Que o veneno também Pode tá bem Eu não faço a mínima ideia De como o veneno esteja Tá ligado Mas o veneno Pode também tá muito bem O que tem aqui Nada Cara Eu vou subir aqui No prédio mais alto Aqui de Nova York É Pvp 1 Porque eu sabia Que o pvp ia ficar 1 E equipar meu modo de novo Oxi Ó o Kratons aqui Ó o Kratons Ó o Kratons Beleza O Kratons foi de base Já levei aqui Uma armadura dele Levei outra Mas ele tem uma espada legal Tá Já era Kratons Tá sem armadura Já era Kratons Vou pegar a espada dele Vamos ver a espada Repulsão Espada horrível Vamos ver essa Inquebrável Horrível O Kratons tinha maçã? Não Não tinha Mas tinha armadura Boa Vamos tá pegando A armadura do Kratons Tá pegando muito A armadura do Kratons Galera Beleza Peguei essa armadura do Kratons E vamos tá pegando Outra armadura dele Tá Tem um Deus Venom Atrás de mim Vai ser legal Vai ser legal Esse bate com o Deus Venom Acho que ele tá procurando Eu? Não sei O que esse Deus Venom quer? Sei lá Sei lá O que esse Deus Venom quer? Nossa Beleza Tá Vamos lá Bater nesse Deus Venom Já quebrei aqui a armadura dele Tem maçã né Obrigado Venom Tá Tem maçã Deus Venom Bom saber Vamos lá O que ele tem Dá mais dano Do que o que eu tenho Ah Deus Venom Vai fugir mesmo? Ah Requipou o modo? Quem é esse Deus Venom? Não faço ideia de quem existe Drank Tá sem modo Tá sem modo Tá sem modo Ele tá sem Ele tá sem modo Ele tá sem modo Matei um Tá Ele tá sem Aqui eu tô Luta de Homem-Aranha Cósmico Aqui quebrou meu Boa Aqui é o Winner Certeza Beleza Tô batendo PP legal Opa Tá Ele dá um dano razoável O que que eu tenho quebrado? Calça Pronto Equipei calça Vai ter que ser galera Vai ter que ser Eu fingi que comi Ah o Winner Putz Pior que eu tava tirando PP Com outra Da hora É galera Vai ter que ser Bom Teve que ser Teve que ser galera Senão ia morrer Teve que ser Senão ia morrer Ele sumiu Ah Requipou o modo na minha frente Pô Na minha frente Véi Na minha frente Mano Ah galera Já que ele reequipou o modo Eu vou reequipar também Véi Requipou o modo na minha frente Mano Nossa Na minha frente Galera Eu não sei se pode fazer isso Tá ligado Eu não faço ideia Se pode fazer isso daqui Ou não Deixa eu tá arrumando Meu inventário Mas o cara reequipou o modo Na minha frente Mano O cara foi na minha frente Galera Beleza Eu gastei uma cap Na minha frente Tropa Pô mano Na frente assim Não pode Tá ligado Nossa Mano O bagulho foi na minha frente Galera Tá Chega Já vai Chega Então tá fazendo isso Beleza Ele tá aqui Tá Então vai de combo Então O bagulho Equipou o modo na minha frente Vem Come Ai Drop as cap Não Peguei Vai pro combo Vai Vem pro combo Vem Vem pro combo Ele Reequipou o bagulho Na minha frente Tem que ser as armaduras Eu vou atrás de outra pessoa Galera O que que eu vou fazer Mano Usei cap Só pode dar consigo no inventário Vou atrás de o tender chest Pego mais uma cap Oxi Beleza Quanto tempo de modo? Dois minutos Dois minutos de modo Então tem que escolher Reequipou o modo Na minha frente Galera Isso daí não pode Isso daí não pode É regra Eu não sei quem foi não Tá ligado Mas é regra Não pode reequipar o modo na frente Beleza Eu vou ter que ir atrás de pessoas Que tem armadura Pelo menos Porque eu não vou conseguir Craftar Mano Sai daqui velho Eu não vou conseguir Que tá craftando armadura Bom Eu também posso tá usando O deus venal Eu não sei como vai ser o deus venal Pra bater no Homem-Aranha Cósmico Tem que saber Se eu fazer esse teste já já Eu acho que eu posso Tá fazendo esse teste Eu acho que eu vou fazer Esse teste mesmo Calma Eu vou fazer esse teste Muda Deus venal Regeneração 3 Nice Tá Vamos tá usando o deus venal Tá galera Eu vou tá de deus venal Bom Vamos ver se o deus venal Bate mais de frente Porém eu acho que não Que eu amassei Tá ligado Quem é aquele doido Tem um doido aqui Quem é De armadura De armadura Ah velho O bagulho tá de armadura Beleza Matei Pega a armadura Tá Joga isso aqui fora Joga isso aqui fora Tá Peguei Tá Tem outro deus venal Ali Tá fazendo isso aqui galera Bom Quem é esse deus venal Não sei quem é o deus venal Não Não faço ideia de quem seja Tá bom Já fiz umas kills aí Mano acho que eu fui a pessoa Que mais fez kill Beleza Eu vou tá vendo Se o deus venal Bate de frente Com o aranha cósmico Se não bater de frente Tá ligado Se não bater Mano quem é esse daqui Tá com armadura Mó boa Se não bater de frente Galera Se o deus venal Não bater de frente Eu equipo agora Esse daqui Tá ligado Eu vou tá vendo Na hora do pvp Então por isso que eu vou andar Com esse daqui no inventário Eu quero tá craftando Mais armadura Eu quero tá fazendo Bem mais armadura Por isso que eu tô Vindo pra cá Eu quero tá fazendo Outra armadura Tô com pouca armadura Beleza Tem os bichos aqui Bugados Tá Vamos ver se eu acho armadura Um minuto Bom Ainda bem que eu ativei Galera Um minuto Um minuto Tava com bota Ah buga não Teia Beleza Vem pro inventário Ah velho E por que tá bugando Teia Não buga Meu Buga não Teia Não dá pra usar Teia mais Ué Eu acho que alguém Tirou a teia Olha o que eu achei O que eu achei Galera Acabei de entrar aqui de novo Bom A teia tá aqui Eu tava lagado Beleza Eu tava lagado A teia tá aqui Bom É Era bug Eu tava bugado Nice Ainda bem que eu saí E entrei de novo no servidor Precisa me prejudicar Bom Vamos tá procurando Mais pessoas Faltar o veneno Ainda Criso já foi de vez Acho que não Tá aqui O drank Hum Drank Criso E veneno E ine Beleza Então Vai ser caçando Então Cara O 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 Com as armaduras Vai Ele vai ter Muita armadura Muita Muita armadura Aí eu já acho que Sendo bem sincero Galera Eu já acho Zoado Tá ligado Porque eu acho Zoado Mano Porque Nunca nenhum Guerra Proibiram ter limite Tá ligado Limite de cap Aí só porque eu tô com muita cap Os caras limitou Tá ligado Acabou meu modo É só porque eu tô com muita cap Que os caras limitou Mano Tá ligado Isso daí eu acho Zoado Mano Isso eu acho Zoado Porque foi obviamente Porque eu tinha muita cap Tá ligado É obviamente isso Não tem como falar que não Não foi Foi porque eu tinha muita cap Tá ligado Porque muita gente comentou Que eu tinha muita cap Todo mundo sabia Então Fizeram isso Pra me prejudicar Eu olho desse lado Que fizeram isso daí Pra me prejudicar Tá ligado Mas tá bom Galera Eu não vou tá reclamando não Tá Vou jogar Só Só vou jogar Minha gamer play E é isso Veneno morreu Pelo Inê Mano O que será que o veneno tinha O que será que o veneno tinha Só perguntei Eu não sei Só perguntando Galera Senão eu não tenho Por que guardar Coisa no baú Já que é uma vida Galera Eu vou tá pegando Tudo no baú Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso Julgamento Calma galera Não tá tirando Minha chunca Já que é uma vida só Né Pronto Beleza Já era galera Mas ele tem mais armadura Do que eu Certeza Tá Vou ficar correndo Vou ficar correndo não Né Vou ficar indo atrás Beleza Galera Tá aí o Inê Eu não sei onde ele tá Não faço a mínima ideia Mas eu sei que tá aí o Inê Tem que achar ele Tá Tô chegando lá É Tá atrás dele Mano 90% de certeza Que o veneno não bate de frente Cadê Mano Também não quero ver um doidão Já pulando Loucamente A mim Tá Tô no spawn Não sei pra onde ele foi não Agora que tava aqui Mano Nossa Espada Afiação Melhor que a minha Nice Já tem uma coisa de 9 de dano Galera 9 de dano Julgamento É 9 de dano Pegar outro totem Oi Eu tô aqui Aqui Nossa já tá valendo Meu Deus É não bate de frente galera Não bate de frente Não bate de frente Não bate de frente Vou ter que equipar o cósmico Não bate de frente galera Vocês acabaram de ver isso Pronto Ai Tropei minha espada Pronto Vocês acabaram de ver Não bate de frente Não sei o que eu perdi Pronto Ai galera Vou morrer Vou morrer Beleza Ele comeu Beleza Vamos lá Vou comer outra Aproveitar que eu tenho Um pack dessa Posso usar à vontade Come outra Tá Deixa eu ver Tô sem peitoral Nice Ainda bem que eu vi Peitoral Bota Beleza Pitoral e bota Bom Vamos lá Ai Ele me acertou 2 Pronto Ai Sai Eletro Maldito Tá Quebrou Alguma coisa Minha Tá Peitoral Tá Aqui Tá Beleza Com bem Tá Ele tá fugindo Se tá fugindo Alguma coisa dele Quebrou Não tá equipando Meu modo Peitoral tá quase Indo pra vala Beleza Tá Ele pegou Deus Venom Pior coisa que ele fez Ou não Deus Venom dele Tá Tancando Nossa Deus Venom dele Tá Tancando Demais Ele deve Tá bugado Com o efeito Do Deus Venom O efeito Do Deus Venom Dele deve Tá bugado Acho que o efeito Dele de Deus Venom Tá bugado Deixa eu pegar Aqui Pronto Mano Deve tá bugado Eu matei outro Deus Venom Muito fácil O efeito dele De Deus Venom Deve tá Muito bugado Deve tá Tipo Muito bugado Tá Ele comeu Cap Ele comeu Cap O efeito Dele de Deus Venom Tá muito Bugado Beleza Opa Aqui eu vou morrer Qualquer coisa Beleza Comi Sabe o que eu vou fazer Galera Vou no spawn E pegar Minha 5 maçã Calma aí Pronto Beleza O que que eu tô Tava sem peitoral Beleza Tô sem peitoral De novo Não Tô com peitoral Aqui Nice Por que que eu tô sem armadura Tô sem calça Beleza Tá Aqui tá dando PVP Aqui tá dando PVP Tá dando PVP Nice Beleza Beleza Tá dando PVP Galera Tá dando PVP Nice Ele me acertou uma Me acertou duas Mano Eu acho Que eu tenho que dar Mais dano do que ele Galera Porque vocês viram O Deus Venom é bem mais fraco Tá Coloca aqui Beleza Rebota Tá bom Quando você fugir né Eu vou pegar mais cap Você não tá ligado Opa Sério Eu tenho Tenho recurso Eu também tenho Oxe Você pode ter recurso Eu não Ah Fih Recurso Recurso Fih Tá Ele tá fugindo Se ele tá fugindo É porque ele tá morrendo Se ele tá fugindo É porque ele tá morrendo Ele deve estar sem recurso Ele deve estar sem recurso Ele quer me levar Pra longe dos baús Talvez Tá Vamos reativar meu modo Pra não acabar Ah Não posso fazer nada Se você não tem recurso Eu tenho Mano Não pode andar assim Com o inventário Mas É isso Eu não sei o que ele quer fazer não Eu não faço ideia Do que ele quer fazer Continuar no spawn Eu não faço ideia Mas o que eu vou fazer Eu sei Cadê Pronto Aí galera Fica mais fácil Não sei pra onde ele foi não Não sei pra onde ele foi não Posso tá fazendo mais armadura Tá fazendo mais armadura Beleza Pronto galera Fiz mais armadura Pra ele você Eu vou apertar né mano O cara O cara deu um perdidão O cara deu um perdido Falou esse pau Pode parar então Galera Não vou começar Na desvantagem não Vamos assim Safe Eu sei que o primeiro Que vai quebrar Vai ser o Primeira coisa Que vai quebrar Eu sei que vai ser Aqui Ah O peitoral Pronto Beleza Corre Beleza Pronto Aí né viu Vai sem plantear Você pode ter seus recursos Dizer ou não Uma hora você vai ter que fugir 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 Ah tá bom Beleza Vamos lá, você vai ter que fugir Beleza Eu acho que o Deus Venom dele tá bugado, galera Certeza Beleza Pronto Vamos aí Recorre aí que eu regenero mais ainda Vamos Acho que eu tenho que comer uma cap, galera Comer uma cap Esse modo, eu acho que é o Inei que tá bugado, mano Eu matei várias Deus Venom fácil Várias, vocês viram? Não foi um nem dois, foi várias Um minuto de modo Eu vou tá equipando meu modo de novo Pronto Beleza Tá, galera Vamos tá limpando aqui o meu inventário Sabia Isso, eu acho que Nossa, calma O modo de novo tá muito bugado O modo de novo tá bugado Não vou deixar você quebrar, não, filho Não vou deixar você quebrar, não Vai quebrar, não Vai quebrar, não Vai quebrar, não Vai quebrar, não Beleza Vai quebrar, não Beleza Vai quebrar, não Uma hora essas armaduras vão acabar Uma hora essas armaduras acabam Quando acabar tudo o anime as maçãs Eu vou deixar ele quebrar Aí ele não vai conseguir fazer uma armadura nova Mas o Deus Venom dele tá bugado, galera Eu não sei qual os efeitos que tá no Deus Venom dele Mas tá bugado Ah, velho O bichão tem 10 mil armaduras É o maníaco das armaduras Não é possível Beleza Come outra Come agora uma capa, galera Beleza Tá, galera Minha última armadura Vamos ver se ele vai tá com o modo mil bugado Tá ligado Não, ele tá com o modo mil bugado Ele tá com o modo muito bugado Beleza Ele tá ali Ele tá ali Tá bom, viu? Você não vai fazer nada, não, filho Ele acha que vai fazer uma coisa ali Fazer nada Pronto, agora você pode quebrar Calma aí Ah, você tá me tirando, né? Não tem nada nessa Tá bom, viu? Vem, né? Vem, né? Beleza Tá Mano, é que ele já vai começar a fugir, tá ligado? Mano, você derrubar ele na lava Colocou outra armadura, mano O cara tem mil armaduras Ah, você acha que eu Não vi, não Ele acha que eu não vi, não Ele acha que eu não vi, não Tá, ainda bem Porque o modo acabou Nossa, galera Tá Vou ter que ir atrás de mais armadura Vou ter que ir atrás de mais armadura Só tem essas capes aqui Cinco Só tenho cinco capes, véi E aí E aí E aí E aí Beleza galera, vamos tá fazendo aqui uma armadura Beleza, peitoral, calça que é o mais importante, vou fazer outro peitoral, outra calça, beleza Agora faço duas botas, só pra eu também falar que tem bota, só desse, fazer outro peitoral, pronto Tá galera Boa Deixa eu ver aqui o que falta aqui Nice galera Pronto, não faço a mínima ideia de onde ele esteja, não faço a mínima ideia Achei Beleza Come Nice, consegui Beleza Então ENC, errou isso aqui, já tá fazendo de ferro ENC, então a G diamante acabou Beleza Beleza Nice Vamos Se ele não morrer, cap Colocou outra armadura Puta merda Quantas armaduras esse maluco tem, velho Come Ai, velho Puta merda Puta merda, mano Quantas armaduras esse maluco tinha, velho Nossa, mano Puta, que bosta, velho Quantas armaduras esse maluco tinha, velho Que merda, mano Que merda, mano Que merda, que merda Caraca, mano Não deu tempo de eu colocar o meu modo O modo dele deve estar muito bugado O bagulho do Venom Deve estar muito lagado, galera O Deus Simbionte não bate nunca de frente com o bagulho E eu provo pra vocês, galera O bagulho tá bugado, mano O bagulho tá bugado Nossa, mano Que bosta, velho O bagulho tá bugado Certeza, velho Certeza O seu Deus Simb... O seu modo bugado Nunca, galera Nunca Eu tava de Deus Simbionte também E eu mostrei pra vocês, mano Nossa, eu vou apertar pra ele Nossa, velho Caraca, mano Aqui não deu tempo de eu ativar o outro Mano Ai, que merda, mano Mano, o dele deve estar muito bugado, galera Depois você fala os efeitos, velho O bagulho devia estar muito bugado, mano Deve estar o ápice do bug, mano Não é possível Galera, eu mostrei o Deus Simbionte Eu matei dois Deus Simbionte Fácil Dois Não foi um Foi dois, galera Fácil Nossa, mano Que merda, velho Pô, galera O que é que dava pra me ganhar O bug, mano O bug salvou ele, velho Puta bosta, velho O bug, mano Can I be your superhero 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 Tchau, tchau 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 Tchau